Fala Fominha, não vem reivindicar o direito do povo que aqui no galpão a biqueira está caindo bastante água Isso aqui não vem de hoje e nós estamos reivindicando o direito do povo Eu estava em casa, o povo me ligou e quem manda em MB social é o povo Então nós vem falar a língua do povo Tchau e obrigado O povo pediu pau, mas eu vou dar um mergulho hoje, mas não dá para dar um mergulho aqui, a piscina está... Acorda vereadores, independente da oposição da situação, vim para as ruas, ouvir a população e cobrar do nosso desgovernante Alerta birimbau A cachoeira sem querer, aqui é a cachoeira, pô Você vem para a feira e já se aproveita a cachoeira Quem falou que é birimbau e não tem cachoeira? Birimbau é uma terra diferenciada Bota aí Sai um, diz que é o outro Sai o outro, diz que é um E a população sofrendo Eu sou a favor do certo e do povo Não estou aqui para deformar ninguém, mas para dar voz é o povo Entra um, reclama Aí vem o outro, conta a Max, a Pepsi e a Coca-Cola A Pepsi e a Coca-Cola, são muito rotos, aí fica difícil E o povo diz que está torcendo Tem gente que está ganhando o Pix Faz a chuva ou só o Pix E a Coca-Cola, é o outro, diz que 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 é o outro, diz